Senhor Presidente da Câmara, senhoras vereadoras, senhores vereadores, com alegria eu venho a essa casa dizer que o agradecimento é a memória do coração. Vocês não faltaram a Curitiba nesse ano difícil e histórico. O plano de recuperação de Curitiba permitiu que nós superássemos o quadro desolador que encontramos com a dívida de R$ 2,1 bilhões, o laboratório municipal com limitador de exames de sangue a apenas R$ 8 mil, quando a necessidade supera os R$ 300 mil exames por mês, as farmácias das UPAs e dos postos de saúde desprovidas totalmente de estoque de remédios e os fornecedores se recusando a abastecer a prefeitura, porque endividada a prefeitura estava com a sua contabilidade atrasada e a sucessão de despesas sem empenho. O ano passou e passou a favor de Curitiba. Fizemos economia em aluguéis, muitos milhões de reais deixaram de ser gastos, inclusive o treinamento dos professores, passou a ser feito nas regionais e nos espaços públicos do município, dispensando o aluguel caríssimo de um prédio aqui no centro da cidade. Nós estamos com os salários em dia. Amanhã depositamos o último salário do ano, o salário de dezembro. O décimo terceiro foi antecipado em julho e em novembro. E eu agradeço a Deus ter podido saudar essa conta com os 35 mil servidores públicos municipais. Conta expressiva que supera mensalmente os 300 milhões. Essa manhã eu vi na televisão o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, indo fazer compras num supermercado e sendo criticado pela população porque não pagou o salário dos seus funcionários. Deus e os vereadores que me apoiaram, me livrou desse vexame. Está tudo em dia, tudo pago. Os leilões reversos saudaram a maior parte das dívidas. E hoje o ICI anunciou que vai devolver à prefeitura os 183 códigos-fonte, sujeito isso à homologação judicial e vai participar de leilão reverso. Em fevereiro, eu tive que restabelecer a sustentabilidade do Fundo Municipal de Urbanismo e decretei uma tarifa de transporte coletivo de R$ 4,25. Buscava, com isso, contrariar a decisão judicial de 2013 que dizia estarem as empresas de ônibus de Curitiba desobrigadas de renovação da frota enquanto persistisse o desequilíbrio econômico-financeiro do sistema. Uma coisa trágica. Algo como, por exemplo, aprovarmos uma liminar ou uma lei que autorizasse os restaurantes a desligarem as geladeiras no verão e passarem a servir alimentos com risco de podridão. Porque ônibus velhos matam, causam acidentes, pegam fogo, infelicitam o povo e tornam a cidade com uma vida de menos qualidade. Tive a aventura de receber os primeiros dez ônibus uma noite dessas sob a árvore de Natal do Parque Tanguá. Eis que vos anuncio que virão 175 novos ônibus em 2018. Os 25 biarticulados ligeirões que farão o eixo norte-sul aumentar em 39 mil passageiros por sentido e por hora a sua capacidade de transporte entre o terminal de Santa Cândida e a Praça do Japão. E vamos estender as obras para depois levar esses ligeirões até o Capão Raso e, se possível, até o Pinheirinho. Conseguimos, em 52 semanas, fazer 66 ruas terem fresa e recape e asfalto requalificado. Terminamos a Rua Raul Pompeia, uma obra inacabada que era um vexame público do prefeito anterior na ligação entre a SIC e a Fazendinha. Terminamos a Agamenon Magalhães, outra obra inacabada, também vergonha sobre o prefeito anterior, que tinha estancado numa ocupação de oito casas que a Justiça e a Coab removeram. A obra está funcionando, permitindo a ligação entre o Jardim Botânico, sob a linha verde, pela trincheira, e o Tarumã e o Bairro Alto. A usina de asfalto foi reaberta. Os números da saúde são extraordinários. O laboratório faz 330 mil exames por mês. Os medicamentos chegam à casa das 20 milhões de unidades medicamentosas, entre comprimidos, injeções, curativos, bolsas de coleostomia, distribuídos mensalmente e pagos adiantado. Os hospitais estão com as verbas em dia e, nesse ano, receberam mais de 50 milhões de reais, quase 60 milhões de reais. O número é muito maior, mas agora não me lembro. Eu sei que nós estamos investindo na saúde 2 bilhões e 100 milhões de reais nesse ano, até agora. A UPA do Tatuquara foi aberta e funciona bem e a UPA da SIC não foi aberta porque a doutora promotora do Ministério Público amarrou as minhas mãos. Quando ela desamarrar, eu abro. Agora já temos culpado para a UPA da SIC estar fechada. Não é municipal. É a ditadura ignorante que não percebe a importância das parcerias, das terceirizações, do binômio eficiente, que é um bom serviço público, profissional, atuando juntamente com bons serviços terceirizados. Embora o Conselho Municipal de Saúde tenha me autorizado a terceirização, sua excelência doutora não permitiu. Vou entrar na justiça contra ela. Vou a todas as instâncias da justiça. Porque quem quer governar Curitiba que se candidate. Candidate a prefeito e concorra às próximas eleições. Ainda na saúde, tive a alegria de visitar o bebê número 50 mil da maternidade do bairro Novo. Um curitibinha chamado Brian. Essa maternidade foi distinguida pela Organização Mundial da Família com o Prêmio da ONU de Parceria Sustentável. Hoje de tarde, no Salão de Atos do Parque Barigui, eu vou apresentar o troféu muito bonito de Cristal de Murano que a Márcia Ussulac trouxe de Genebra. E ele vai ser compartilhado como uma homenagem com todos os funcionários da rede pública de saúde. O nosso ônibus Solidariedade foi um sucesso de parceria entre as igrejas, os centros espíritas, os terreiros de Umbanda e as organizações humanitárias como a maçonaria e outras com o pessoal valoroso da FAZ. O processo de acolhimento das pessoas em situação de rua restituiu vários idosos às suas famílias. E até aquele homem que morava numa casa de cachorro na rua Marechal de Odoro, para escândalo dos que ainda acreditam no divino mandamento de honrarás pai e mãe, foi devolvido ao seu filho. E já não mora em casa de cachorro na calçada, mas por mérito da FAZ mora em casa de família. Uma grande ceia de Natal no final da semana passada, aqui na garagem de Bondes, que hoje serve de estacionamento da Câmara, contemplou as pessoas em situação de rua num clima de extraordinária fraternidade. Está pronto o restaurante popular do Capanema. Eu vou abri-lo nos primeiros dias de janeiro. Será também um ponto de acolhida para pessoas em situação de rua. Os moradores das marquises do mercado e das praças aqui, em torno da Câmara, e nessa região da rodoferroviária, da rodoviária velha e da estação ferroviária, já foram cadastrados num mutirão da FAZ e serão objeto de ações integradas de resgate social ao longo do ano que começa. O que mais? Quero ver. Upa, falei. Bom, 489 milhões de reais serão os nossos investimentos em obras de mobilidade urbana. Eu recuperei todos os projetos que estavam parados na Caixa e no Ministério das Cidades. Colocarei asfalto novo em 600 ruas e contarei com os nossos vereadores para as indicações de algumas que achem importantes para os seus bairros. Essas 600 ruas vão somar 240 milhões de reais em investimento. 100 quilômetros serão feitos de asfalto novo sobre ruas que hoje são de saibro, porque ainda temos 350 quilômetros de ruas de terra em Curitiba. E é atrasado viver com poeira e lama. Por isso, vamos privilegiar as ruas de melhor circulação em cada periferia e vamos também não só requalificar os corredores de transporte, como as ruas onde o povo todos os dias vai e volta, vias coletoras, vias expressas, como vamos requalificar vias periféricas. faremos quatro trincheiras. A do Ceasa, a da primeira igreja batista, ainda antes do aniversário de Curitiba, a da primeiro de maio e a da Santa Bernadette, e o viaduto da Anne Frank. E devolveremos a possibilidade de trânsito ao viaduto do Tatuquara, onde um personagem bizarro no passado conseguiu fazer o primeiro viaduto sem alças do mundo. Um correlato em concreto à expressão popular mala sem alças. Viaduto sem alças não existe. e não me mostraram quem foi o burro que fez isso. Eu perguntei lá no IPUC. Eles esconderam o colega. A drenagem é no acesso à Vila Pompeia. Ontem nós entregamos o trecho da Mille da linha verde. Vamos colocar em licitação o final da linha verde, a ligação entre o Jardim Social e o Hospital Vita com o Atuba. E vamos colocar em licitação uma série de obras importantes para a cidade, como, por exemplo, o viaduto de Orleans. Ligação importante entre o bairro de Orleans e os bairros de São Brás e de Santa Felicidade. As obras de drenagem continuarão. Eu vou insistir na zeladoria urbana, insistir muito na zeladoria urbana, na limpeza e conservação da cidade, inclusive porque a nossa ação fez Curitiba a única capital do Brasil livre da dengue, declarada pelo Ministério da Saúde. E também a nossa cidade, pelo trabalho da nossa equipe municipal, é a primeira capital do Brasil livre da transmissão do HIV materno-infantil. Foram marcos importantes desse ano difícil. O Natal Luz dos Pinhais foi um sucesso. Hoje acontece o último dos 350 eventos. Concertos, cantatas, retretas, ceias públicas, distribuição de presentes, 80 mil brinquedos foram compartilhados com os mais pobres dentre os pobres e com as crianças dos hospitais submetidas ao sofrimento e à dor. O concerto de hoje à noite, para o qual eu convido todos e todas, se dará nas varandas e sacadas das igrejas e casarões do Centro Histórico, no Memorial de Curitiba, com a ciranda de todos os povos e com um concerto de 400 vozes junto à Igreja da Ordem. Assim, nós encerramos esse ano onde a Câmara me foi tão valiosa. eu agradeço os 6 milhões que vou determinar ao Jamur que some aos 489 milhões que nós vamos investir em infraestrutura e imediatamente coloque no serviço da pavimentação urbana de Curitiba. Nós temos 4.500 quilômetros de ruas e durante toda a gestão passada, eles permaneceram com uma sofrível conservação. Por isso, quase que perdemos toda a malha viária da cidade. O ano novo será um ano solar. A Marilza está preparando um grande programa de eficiência energética, inclusive, como quer o projeto de lei do Bruno Pissuti, com o aproveitamento do aterro de lixo da Caximba para a geração de energia. Eu ambiciono cobrir o passo 29 de março com placas fotovoltaicas e transformar o nosso palácio no primeiro palácio solar do Brasil. Há exemplo do que Obama fez com a Casa Branca e o Papa Francisco fez com o Palácio Vaticano. É nosso interesse também trabalhar fortemente em drenagem contínua e despoluir o rio Belém. Despoluir o rio Belém. Para escândalo meu, soube essa semana que o Bar Zapata, perto do bosque do Papa, lança esgotos no rio Belém. Fui informado, determinei imediata providência. Causa alegria ao meu coração toda a zeladoria urbana. O rio Belém, assim como o Ribeirão dos Padilhas, são os dois únicos rios que estão integralmente em Curitiba. Uma equipe de urbanistas holandeses está atuando junto com o Ipuk para a transformação da favela vergonhosa da Caximba que deixaram se formar onde o rio Barigui deságua no rio Belém. Também outra vergonha que pesa sobre a administração anterior. Nós vamos transformar aquilo num bairro novo ecológico e acho que vamos ganhar um prêmio mundial do hábitat de novo se o que nós pensamos ali conseguirmos fazer. Estanquei também o aterramento dos rios com caçambas clandestinas. Outra vergonha que pesa sobre a gestão anterior. Chamei o promotor de meio ambiente na prefeitura e me autodenunciei. Autodenunciei a prefeitura para que acabasse aquela cumplicidade do ninguém sabe ninguém viu. Estava presente o sindicato da construção civil, os transportadores oficiais de detritos, o senhor promotor, a secretária de meio ambiente. É nosso entendimento mudar a bilhetagem de ônibus do transporte coletivo, é nosso entendimento apoiar efetivamente o transporte coletivo e também assegurar os direitos das pessoas com deficiência, o seu direito à isenção. Vou fazer um decreto hoje de tarde criando uma comissão não da URBIS, mas da saúde, da FAS e da coordenação da pessoa com deficiência. não haverá limitação para deficiente ir e vir. Haverá para quem usa o deficiente para fazer tráfico de passagens de ônibus. Esses não passarão. Porque nós não podemos onerar todo o povo por gente que hasteia idosos e deficientes por pretexto e daí quer isenções infinitas. Aos deficientes e idosos tudo será assegurado. Daqui a pouco eu vou assinar um decreto instituindo o Memorial Paranista João Turim. O começo de um trabalho com o acervo João Turim para que as 78 esculturas de caboclos, tigres, índios e todas as grandes obras desse grande escultor que foi nosso e que ganhou o Salão Nacional de Belas Artes passem ao acervo municipal e sejam copiadas em escala heroica, coisa assim de 3 metros e meio de altura, em bronze, para serem colocadas num dos parques de Curitiba como um grande memorial à grandeza de nossa terra e da nossa gente. Os paranistas compreenderam que dentro do DNA da Araucária, a árvore que nos dá o seu nome, está uma estrela e assim fizeram as calçadas de Curitiba. As estrelas estão no DNA curitibano. Margarita mandou uma estrela dessas para cada um dos vereadores e vereadoras. Para os da nossa base, como memória da nossa infinita gratidão. Para os da oposição, como agradecimento, porque quando nos criticaram, nos acrescentaram. Exceção feita às ocasiões em que nos quiseram morder ou apedrejar. Com alegria, nós entregamos a todos os nossos votos de Feliz Natal, afirmamos que 2018 será um ano feliz e lembramos os votos, os versos de Helena, os versos de Helena Colodi. Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem dela a sua luz, outros nem conseguem vê-la. A vereadora Fabiane me pede que diga também que nove mil cirurgias de esterilização de cães e gatos foram feitas na cidade no maior investimento da história. Eu quero dizer da minha alegria e da minha satisfação com os meus secretários. Quero agradecer o trabalho do doutor Rowen, do doutor Vitor Pupi, pela primeira vez na história o orçamento terá as despesas com a previdência lançadas e o orçamento do ano que vem volta a ter investimentos. O que isso significa? Significa que nós, servidores públicos, vamos devolver ao povo o imposto pago e não só querer que o governo e o serviço público sejam um permanente venha a nós o vosso reino. O que não se compartilha se perde e as cidades que não devolveram ao seu povo o dinheiro dos impostos se perderam e se perderam em qualidade de vida e se perderam em educação em urbanidade e em segurança. Então, ao desejar a todos Feliz Natal eu peço que aceitem a estrela de Curitiba para ornamentar as suas casas e que ela filtre a luz do ano que vai nascer. Feliz Natal, bom ano novo e muito obrigado. Aplausos Aplausos